Sejam bem-vindos, se juntando aos nossos membros da Brigada aqui da Polícia Civil. Que Deus seja louvado, proteja todos e um belo trabalho para vocês. Atenção, Zé Petinho. Aqui estamos, senhores, para mais uma missão que diz respeito à Brigada Militar de Combate à Criminalidade. Hoje, infelizmente, nós vemos aumentando a cada dia que passa mais e mais a quantidade de crianças e jovens e adolescentes entrando para o mundo do crime. E podemos dizer a toda a sociedade que a nossa parte contra o Brigadiano, estamos fazendo com competência e com eficácia. E tenho a certeza também que com a união de todos os organismos públicos, no combate ao que diz respeito à criminalidade, que consigamos fazer com que cesse esta crescente onda de crianças e adolescentes entrando para o crime. Nós estamos prendendo nossos números de prisões e apreensões de armas e drogas imensas. Mas, mais uma vez, partimos para uma nova operação para botarmos ordem e controle em cima da criminalidade. E tenho a certeza que todos os organismos imbuídos, juntos de suas missões, e que as nossas instituições prisionais, não sirvam somente para se cumprir um rito processual, mas que sirvam também para a sua atividade fim em primeiro plano, que é manter afastado do meio social os delinquentes e criminosos que prejudicam a nossa sociedade. Vamos à luta, senhores, com a garra e com a moral que todos nós brigadianos temos. Batalhões! Sentido!